Hoje vamos passear pelo mundo do cinema, por uma via em que um filme não é apenas uma obra artística, mas também o registro das trajetórias de profissionais negros atuantes nesse campo e de suas contribuições para a preservação da cultura negra, particularmente de suas expressões religiosas. O cinema negro surge em Salvador e no Recôncavo, desde o dia em que as imagens em movimento encontraram um negro, africano ou brasileiro. Nos modos de vestir, rir, chorar, viver as narrativas, nos circos, palácios, shoppings, nas praças, escolas e universidades. Ruas de pedra, barro, asfalto, palafitas. Nos bairros, invasões, vales e quebradas, onde sons e imagens são projetados em um lençol branco. É o terreiro, o manancial da partilha e do ritual das imagens. Nos cineclubes, festivais, mostras, videotecas, dentro de casa e na internet. Símbolos desde dentro, desde fora. Nos temas, nas paisagens, nas artes e nas trilhas sonoras. Autorias que enrompem as telas como atores e atrizes. E fazem a máquina girar como projecionistas, cinegrafistas. Nosso convidado de hoje nasceu em Salvador e cresceu entre a capital baiana e a cidade de Valença, na costa do Dendê. Graduado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, com mestrado em comunicação pela Universidade de Brasília, fez assessoria política e passou por diversas redações da imprensa independente e corporativa. Repórter, pesquisador e militante, tem se envolvido profundamente nas lutas por políticas de comunicação e cultura, culminando na fundação, em 2009, do Centro de Comunicação, Democracia e Cidadania da UFMA. Essa militância se intensifica a partir da percepção da ausência de negros na produção midiática, investigando, sobretudo, algumas trajetórias abortadas e silenciadas, o que resulta em seu projeto sobre cinema de terreiro. Vamos receber o jornalista, cineasta e militante Pedro Cariber. Pedro, é uma satisfação receber você aqui no nosso sutil em resenha e especialmente dar a possibilidade de que você divulgue para um público mais amplo esse trabalho importante que você tem feito de resgate da presença cultural negra na produção cinematográfica. Antes de mais nada, diga para a gente o que é cinema de terreiro. Olá, pessoal. Uma honra ser entrevistado por vocês nesse dia aqui, no Coutinho em Resenha. O terreiro de Candomblé é um manancial de sobrevivência do legado africano no Brasil, particularmente na cidade de Salvador, onde os terreiros de Candomblé levaram seus falares, suas comidas, seus modos de vestir, seus modos de organizar sua economia, sua política, as negociações. Enfim, um manancial civilizatório que irradiou para diversas áreas dessa sociedade enfrentando um genocídio, né? E muitas das suas estratégias são estratégias marcadas por essa questão colonial nesse território também. E o cinema não poderia ser diferente, né? Ao mesmo tempo que tem um processo global que se articula localmente, de modo que essas expressões civilizatórias são subalternizadas, seja na participação política, seja no controle econômico, ou até mesmo no artístico, né? Dos direitos autorais que os diretores, os produtores têm sobre seus próprios filmes. Mas, ao mesmo tempo, esse legado sobreviveu. E fazer cinema na Bahia, né? Especial no território de Salvador e do Recôncavo, que eu tenho mais vivência, né? Os sertões são outra viagem que a gente precisa discutir, inclusive a presença negra nesses sertões, nessas imagens do cinema. Mas, nesse território de Salvador e do Recôncavo, não foi possível se fazer imagens que vendessem para o Brasil e para o mundo, né? O principal filme brasileiro, o maior prêmio do cinema brasileiro até hoje é A Palma de Ouro de Cândis e O Pagador de Promessas, né? Os principais cineastas, Glauber Rocha, muitos deles, Melso Pereira dos Santos, vieram beber dessa fonte simbólica. Porque, sem essas imagens, não é possível, inclusive, levar o Brasil para o mundo, né? O Brasil da Zona Sul, o Brasil das telenovelas da Globo, historicamente. Esse Brasil, ele entra em muitos territórios, ele tem sua capilaridade também. Mas, no caso do cinema, o mundo só reconhece o Brasil quando ele vê um pedaço de África. A questão é que esse pedaço foi subalternizado, né? Não só com o poder econômico e político sobre o fazer do cinema, mas subalternizado, muitas vezes, nas próprias imagens, né? O que alguns chamam de estereótipos ou caricaturas, ou até mesmo nos argumentos, nos roteiros, né? De forma mais grotesca. Toda essa bagagem civilizatória africana, vinda dos terreiros, ainda é tido como algo folclórico, como algo para vender, para um gringo ter curiosidade. Porque aqui mesmo eles não se convivem com essas coisas, mas é bom se produzir imagens para dizer que tem essa proximidade, e, com isso, ter algo a dizer sobre o seu território para outro lugar do mundo. E esse é o cinema de terreiro, né? É uma linguagem desse território, em volta por violências e por liberdades, por felicidade, pelo axé dos terreiros de Canoblé. Agora, você iniciou a sua carreira acadêmica fazendo jornalismo da UFBA. O que o levou por esse caminho? Pois bem, eu queria fazer cinema e audiovisual, mas quando eu fui fazer faculdade, em 2001, eu fiz vestibular, só tinha no Rio e São Paulo, basicamente, né? E tinha um cenário baiano, sempre teve de cinema, eu tinha, inclusive, parentes que trabalham com cinema, né? E que eu via que era uma possibilidade a faculdade de jornalismo. E aí eu fiz faculdade de comunicação da UFBA, né? Que era onde tive professores da área de cinema, maravilhosos colegas, né? Contato com esse mundo, mas, ao mesmo tempo, eu não me identificava muito com esse mundo do cinema. Eu fui me distanciando um pouco dele. Inclusive, eu conheci Luiz Orlando nesse período e não convivi muito com o Luiz Orlando. Mas você trabalhou há algum tempo como jornalista? Com jornalismo e fiz audiovisual também na faculdade. Fiz trabalhos de produção de vídeo, documentários também, né? Fui para as redações. Como eu tenho uma veia política, incisiva e tal, investigativa também, eu sou uma pessoa que gosta de pesquisar e investigar, o jornalismo foi um horizonte em algum momento, né? Tinha um glamour também de ir para as redações, né? Eu comecei a ser encantado um pouco por esse fetiche do jornalismo. Mas, ao mesmo tempo, aquilo me traz influências, faz parte de mim, né? O Museu Digital tem um elemento jornalístico forte. Um outro viés de jornalismo, né? Eu tenho um trabalho com mídia livre e mídia independente, né? Fiz um encontro baiano de mídia livre em 2016, que foi com gente do país inteiro, né? Norte, Nordeste, o Bahia 1798, né? Inspirado na Revolta dos Búzios. Fiz muitos trabalhos de análise de discursos sobre violências midiáticas no jornalismo. Agora, o cinema foi uma possibilidade de me reencontrar com uma veia da arte também, né? O cinema, como você está lidando com os sons, com as imagens, com a interpretação o tempo todo, eu acho que isso traz para mim um reencontro. Eu fiz teatro na infância, né? Com tias e primos que também trabalharam com o cinema. Perdão, era uma família de artistas, já? Tenho, tenho, tenho. Na parte de minha mãe, tenho essa influência, sim. Tenho, tenho, sim. E essas coisas fizeram parte da minha vida, né? A arte... Eu fiz teatro na adolescência. Tenho cinco, seis anos de teatro na adolescência, né? Que era um grupo muito forte, muito intenso também. Me deu uma bagagem artística. E quando eu fui para o jornalismo, eu fiquei um pouco distante da arte. Isso foi se distanciando, esse oxúnico aí. Essa coisa que a arte traz de sensibilidade. E esse reencontro com o cinema, ele foi se dando nos últimos anos, né? Por questões de ancestralidade muito forte, esses encontros. E um encontro comigo mesmo, né? Acho que é essa junção dessa linguagem, da informação, do jornalismo, da pesquisa, com os discursos do cinema, né? Com o encanto que o cinema causa, com a capacidade do cinema de agregar pessoas por uma história de amor, por tantas coisas que vão além do... assim, de um mundo didático do jornalismo. Agora, você passou a infância e a adolescência entre Salvador e Valença. Qual foi o impacto disso para a sua vida? Impacto dessas suas vivências? Ficou muito forte, porque Valença é uma cidade no Baixo Sul Baiano que ficou conhecida pelo turismo, né? Ela virou um entreposto turístico para Morro de São Paulo. Isso se intensificou muito a partir da metade dos anos 90, né? Quer dizer, o centro da cidade, a parte histórica da cidade foi muito destruída. Mas Valença era um espaço, uma espécie de maconda, assim, um lugar meio esquecido. E minha mãe cuidava da pousada que era de minha avó, uma mulher negra que veio da região, né? Que construiu um legado importante, assim, que deixou para a gente. E, ao mesmo tempo, a rua, né? O espaço ficou diferente, tomar banho de rio, me brear nas matas, pegar fruta, né? Lidar com a arte também. Valença eu era livre, né? E Salvador, que eu voltei para Salvador quando era criança ainda, fui morar com meu pai, era o mundo mais controlado, mais regido, assim, mais... esse urbano da classe média, né? Que eu vivia em Salvador. E, ao mesmo tempo, eu fui com meu pai, que tem uma relação com o Garcia, né? Minha família e meu pai é do Garcia, um bairro de Salvador. Minha avó era... Convivia com o Riachão, com os sambistas, também... O carnaval... Mudança do Garcia. Mudança do Garcia. É um momento... É um carnaval um pouco político, com pessoas com... Levam faixas com dizeres políticos, é interessante. Tem isso. O político ficou muito forte, inclusive, assim, ele é mais forte hoje na festa. Agora, o Garcia também... Antigamente, por exemplo, era controlado mais pela direita, né? A política sempre fez parte do carnaval. Hoje, ele tem uma coisa da esquerda muito interessante. E, ao mesmo tempo, a coisa da festa, da putaria, como a gente chama na Bahia, aquela coisa sarcástica, irônica, que vem dos carnavais do século XIX, feitos aqui, né? Que essas tradições que, inclusive, se mexam com o cinema, né? Se a gente pegar os afoxés, filhos de Gandhi, os blocos de índio na Bahia, eles se inspiraram em cinemas e ressignificavam nas ruas, né? Então, tem uma... O Museu Digital, ele fala um pouco disso também, né? Sobre essas relações da festa com o cinema, né? O cinema como espaço da rua e o carnaval como não controle, né? Então, assim, fica esse conflito que foi solucionado com os afoxés, por exemplo, com os blocos de índios, né? Que ressignificavam aqueles espaços ali controlados, das imagens coloniais, das imagens que subalternizam esses sujeitos para fazer uma outra coisa nas ruas, né? Que é o espaço do confronto. Então, eu tenho muito essa influência da rua também de Salvador, né? Dos carnavais, é uma coisa que faz parte do meu imaginário e trabalha muito comigo também. Agora, uma coisa que a gente fica curioso é saber como é que entra o candomblé na sua vida. Mas isso vai ficar para o próximo bloco. das pomлю das pomol discหนhadamente que se organiza o primeiro bloco o primeiro bloco que se organiza Cool